O que aconteceu em setembro e quais são as nossas apostas para outubro? Eu sou Marcos Catalhã e esse é o Expresso Brain, um informativo mensal que traz tudo aquilo que acabou de acontecer importante para o mercado imobiliário e as nossas apostas para o próximo mês. Bom, pessoal, setembro foi um mês que aconteceu muito daquilo que a gente já tinha antecipado aqui nessa coluna. Primeiro e mais importante para a economia brasileira e para o mercado imobiliário foi a elevação da taxa Selic, a taxa de juros elevada no dia 18 de setembro pelo COPOM, pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, de 10,5 para 10,75, ou seja, foi uma elevação de 0,25. A última elevação tinha sido em agosto de 22. Bom, alguém vai dizer, mas aumentou 0,25. A questão não é essa, pessoal, a questão é que a elevação foi de forma unânime e o Banco Central, na verdade o Comitê de Política Monetária e o próprio mercado já sinalizou que esse é o início do ciclo de alta e, portanto, vem mais alta de taxa de juros nas próximas reuniões. Não é uma boa notícia nem para a economia como um todo, porque esfria a economia e nem, obviamente, para o mercado imobiliário, porque, de alguma maneira, tira recursos do mercado, da poupança e encarece aí na ponta o financiamento também da construção. Segunda notícia muito importante que aconteceu e que tem a ver com isso que a gente acabou de falar foi a divulgação da taxa de desemprego do trimestre, feita pelo IBGE através da pesquisa da PNAD Contínua. A taxa refere-se ao último trimestre fechado em agosto, mas foi divulgada em setembro e apontou o quê? O menor desemprego do Brasil, desde 2012, a taxa Brasil foi 6,6. Lembrando que vários estados brasileiros, abaixo dessa taxa de 6,6, taxa de desocupação, que em si já é muito baixa e mostra, na verdade, o aquecimento da economia. Mas vários estados, sobretudo da região sul, centro-oeste e parte do sudeste, São Paulo, com uma taxa de desemprego menor que essa taxa nacional, mostrando aquecimento da economia. Uma boa notícia. E, tendo a ver também com essa boa notícia, a notícia do emprego, a gente teve a divulgação da pesquisa de intenção de compra trimestral que a Brain realiza a cada trimestre para medir a intenção de compra dos brasileiros. E não podia ser diferente. Com a economia aquecida, com o emprego em alta, a intenção de compra dos brasileiros continuou alta, atingiu 46% de intenção de compra, o trimestre anterior tinha sido um pouco maior, até 48%, mas, mesmo assim, 46% é uma taxa de intenção de compra elevadíssima das maiores das séries históricas que a Brain vem realizando. Ou seja, de fato, as famílias estão com intenção de compra, estão indo à compra, e isso está muito elevado pelo emprego. O emprego está aquecido pelo aquecimento mesmo da economia, previsão de terminar aí o PIB, o Banco Central, na verdade o governo já reviu a sua estimativa, para fechar o ano com crescimento do PIB acima de 3%. Bom, e o que podemos esperar agora para outubro? Gente, outubro vai ser um mês dominado pelas eleições de outubro, pelas eleições municipais. No Brasil inteiro, vamos votar, vamos aí escolher candidato a prefeito e vereadores, naquela eleição que, para o mercado imobiliário, tem um peso muito importante, já que o mercado imobiliário acontece nas cidades e é regido pelos planos diretores, pelos códigos de obras, pelas leis de zoneamento das cidades. Então, não pode ser diferente, não se espera grandes notícias agora em outubro, salvo, na verdade, o acompanhamento da eleição, que em algumas cidades, algumas capitais, parece já estar bem definido, segundo as últimas pesquisas, mas em outras capitais, seguramente haverá segundo turno e, portanto, uma disputa bem acirrada. É, portanto, o momento de aguardar, votar e olhar aí esse cenário das eleições. Esperemos que os candidatos eleitos, aqueles que conseguirem, consigam também apoiar o setor através do seu município, isso inclui, obviamente, os vereadores, muito importante para o setor. Então, pessoal, essas foram as notícias aí do Expresso Brain de setembro. Espero que tenham gostado. Falamos aí, basicamente, da elevação da taxa de juros, falamos da queda da taxa de desocupação e da intenção de compra em alta. Quer dizer, um cenário que mostra, efetivamente, uma economia mais aquecida. E, claro, a nossa aposta agora é para a eleição. Isso acontece e a gente tem que ir lá e fazer o nosso voto. Fique com a gente, continue nos assistindo, compartilhe, deixe aqui seu comentário, não esqueça de assistir os outros vídeos do canal da Brain. Até lá!